Quer saber quais são as notícias desse FIFA 21? Então segue esse vídeo inteiro pra saber quais são todas as notícias, as novidades que vai ter nesse FIFA. Fala galera, eu sou o Férex, se você é novo aqui no canal galera, vai se inscrevendo agora, um simples clique aqui pra você, isso significa demais, galera. Eu sempre trago vídeos de trade, grits, métodos, configuração estática, tudo pra te ajudar a melhorar nesse FIFA que a gente tanto ama e odeia. Então galera, vai se inscrevendo agora, um simples clique, eu sempre trago novidades, como esse vídeo vai ser uma novidade sobre o FIFA 21, então se inscreve, você vai ficar sempre informado em todas as novidades e todos os melhores métodos pra você melhorar nesse FIFA. Como sempre galera, eu vou começar mandando 5 salves para 5 pessoas aqui que comentaram no último vídeo. Se você também quer um salve, é só comentar aqui embaixo, Férex manda um salve e você vai estar aparecendo no meu próximo vídeo e eu vou mandar um salve pra você. Então vamos começar, um salve para Felipe YouTube VR, estamos juntos aí Felipe. Ele fez 150 mil com o meu método, com o meu glitch, vai dar tudo na descrição aqui, todos os meus glitches vão estar na descrição. Se você quiser ver, vai assistir agora, corre lá, porque são muitos glitches que ganham muitas e muitas coisas. Muitas coisas mesmo, então assiste aqui. Um salve aí para Aleph Apolinário de São Paulo, estamos juntos aí Aleph. Um salve aí para Arthur Ferreira, que quer te mandar um salve para Canal AJF Games de Juiz de Fora, Minas Gerais, estamos juntos aí. Um salve aí para João Guilherme Vieira, estamos juntos aí João. E um salve para Daniel Pinho Gamer, JBT, estamos juntos aí Daniel. Então galera, se você também quer um salve, já sabe, tem que comentar aqui embaixo e tem que ser inscrito. Se você não for inscrito, eu não vou mandar um salve para você no próximo vídeo. Sempre clique em um comentário e você vai estar aparecendo no próximo vídeo. Então galera, chegamos aqui no final de FIFA. FIFA 20 está morrendo, está acabando devagarinho, não está conseguindo mais andar para frente, quase que muita gente está parando de jogar, já está chegando os Tots Ultimate. Hoje é sexta-feira e vai sair hoje mesmo os Tots Ultimate contra o grão nesse vídeo. E esse é o sinal que o FIFA está morrendo. Vai ter todas as cartas 99, 97, 98 que você pode achar nos prêmios do weekend league. Todo mundo vai poder ter uma carta muito, muito boa. FIFA está morrendo, FIFA está acabando galera, está acabando mesmo. Até esse canal aqui vai continuar postando vídeos de muito mais argumentos, muito mais coisas, sem ser FIFA também, sempre ligado ao futebol. Então vai se inscrevendo agora, vai ficar sempre ligado em todos os vídeos que eu postar aqui para frente. Quero sempre entrar a atender vocês, então se inscreve aqui. Então, o assunto de hoje é FIFA 21. FIFA 21 tem novidades, vai ter muitas novidades, então vamos começar logo do inicinho, do início mesmo. Quando que lança o jogo? Para quem não sabe, FIFA sempre lança em setembro, sempre lança só em setembro. De uns dois, três últimos FIFAs para cá, lançou sempre na última semana de setembro, na última sexta-feira, se não me engano. O último FIFA foi lançado na última sexta-feira de setembro, que foi dia 25. Então, tudo demonstra que pode ser que esse ano vai lançar também em final de setembro. Muito normalmente, 99% vai lançar em final de setembro. A EA ainda não declarou nada sobre coronavírus, aquilo que estava acontecendo na América também. Então, não falou nada sobre isso, então a gente não sabe se por causa disso vai ter algum atraso, vai demorar mais a produzir o jogo. Por causa que teve coronavírus, o povo teve que ficar em casa por dois, três meses. Se já o FIFA 20 é cheio de atualização, porque tem vários erros, imagina o FIFA 21 que teve que parar de ser feito, de ser construído. Vai estar cheio de erro, na minha opinião. Vai ter muita atualização, vai ter atualização toda hora. Por causa que os caras não puderam ficar o tempo inteiro trabalhando no jogo. Teve que ter um break, uma pause, por causa do lockdown. Por causa da quarentena que teve na América e no Canadá. Vamos ver o que a gente vai esperar sobre esse FIFA. Tomara que seja um bom jogo, melhor do que esse. Isso é o que a gente todo mundo espera. Eu fico com a minha ideia que eu acho que seria melhor lançar o FIFA cada dois anos. Que assim a gente poder ver mais diferença no jogo. Porque lançar o FIFA cada ano, eu acho que a gente não consegue lançar tanta diferença. O gameplay é quase sempre o mesmo. Muda às vezes a velocidade, a agilidade, os dribles. Só que não é que muda tanta coisa. Então, como eu falei, vai ser lançado lá para o dia 25 de setembro de 2020. Para quem vai comprar o jogo no Early Access, que seria aquele jogo antecipado da EA Access. Você vai poder receber ele lá para o dia 21, dia 20 de setembro. Eu li uma matéria, vou botar algumas fotos aqui durante o vídeo para vocês verem de onde eu peguei essas informações. Então, pode ser que vai ser lançado lá para o dia 21, dia 20 de setembro. Que você vai poder jogar aqueles dias antes. Que as 20 horas, se não me engano, 20 ou 10 horas, não sei quantas horas estão de jogo, não me lembro. Que você pode jogar o jogo por um tempinho antes de ser lançado. Como eu já falei, graças a pandemia que está tendo e afetou o mundo inteiro, pode ter um atraso na distribuição também dos jogos. Por causa que, porque o FIFA tem que distribuir esses jogos, o jogo físico, em todo o mundo. E não é uma coisa muito simples nessa época do ano, porque está tendo esse coronavírus. Então, pode ter muitos riscos de saúde, riscos de pegar essa doença. Então, pode ser que vai ter um atraso, ou pode ser que não. Então, para quem gosta de comprar um jogo mídia digital, acho que não vai ter nenhum problema. E vai ser muito mais fácil. A EA costuma falar e revelar a data de lançamento desses jogos, lá para junho e julho, nas suas conferências oficiais. Tipo da EA Play. Então, pode ser que esses dias, ou esses meses, entre junho e julho, a gente vai poder saber novidades. Porque eu li que na EA Play vai ser falado sobre o FIFA 21. Vai ser um jogo fundamentais e principais que vai ser argumentado nessa conferência. Que até agora não foi cancelada, porque muitos eventos foram cancelados até agora, porque aquilo estava cancelando na América. E a EA Play não foi cancelada. E como jogo principal também está o FIFA 21. Vai ser falado sobre o FIFA 21 e sobre outros jogos também. Então, vamos ter muitas mais novidades no dia que lançar a EA Play. O preço. O preço é um problema para muitas pessoas aí no Brasil. É um problema que muita gente não gosta, por causa que é um preço um pouco elevado, na minha opinião. É um preço elevado e no Brasil vai estar custando lá entre 250 reais. Com o dólar que aumentou e o euro que aumentou, eu não sei se isso vai afetar muito ou não, galera. Não tenho a mínima ideia. É uma coisa que nunca aconteceu antes, subia assim tanto, quando tem um videogame para lançar. Então, não sei se vai afetar muito. Só sei que custa uma ser entre 250 reais e deve ser esse preço. Se aumentar, por causa que o dólar não aumentou, vai ser um problema muito grande para muitos brasileiros. Então, espero que isso não aconteça. Eu aqui na Itália, o preço custa sempre 70 euros quando lança, 670 euros quando lança um videogame novo. Então, esse vai ser o preço aqui na Itália. E aí no Brasil, deve ser entre os 250 reais. Em quais consoles vai estar disponível esse FIFA 21? Então, como nós sabemos, você deve saber também se você é um gamer, se você acompanha as notícias de videogame Esse ano vai ter a nova geração, Playstation 5 e Xbox Series X Então, vai ter FIFA 21 nesses novos consoles? Óbvio que vai ter, galera, eles já estão trabalhando com isso, já estão trabalhando muito sobre isso Então vai ter sim E Félix, eu não tenho dinheiro pra comprar esse PSI, eu não tenho dinheiro pra comprar esse novo Xbox Vou poder comprar pro PS4 e pro Xbox One? Vai poder, porque também vai lançar Todos os jogos que lançam no meio entre nova geração e velha geração Vão continuar lançando continuamente até um certo período Então, fique tranquilo, você também vai poder comprar pra sua geração Novidade desse ano é que o Google Stadia tem rumor E eu acho que é oficial, um texto oficial, eu li isso em muitas matérias Que o Google Stadia firmou um contrato com a EA Sports Pra liberar o FIFA também pra Google Stadia Pra quem não sabe o Google Stadia é o novo console da Google Que já lançou um tempinho já Então, a EA firmou um contrato junto com eles Pra liberar também pra Google Stadia E não sei se isso vai afetar ou não o mercado Não sei se eles vão criar um mercado no Ultimate Team Um jogo online, um matchmaking online só pro Google Stadia Ou vão misturar com o Playstation ou Xbox Não temos ideia disso ainda Não foi oficialmente falado como vai ser organizado O matchmaking e o mercado no Ultimate Team com o Google Stadia Já sabemos que esse contrato já foi firmado Já tá garantido que o Google Stadia vai ter essa parceria com o FIFA 21 Quais vão ser os novos modos nesse FIFA 21? As novidades dentro do videogame mesmo Quais vão ser? Eu olhei aqui, vou botar aqui a matéria pra vocês Uma foto, se vocês quiserem ler, bota a pausa aí e ler Então, no modo carreira vai ter muitas novidades daquilo que eu li Vai ter novidades também com a interação com os jogadores da base Com entrevistas, mais falas, mais novidades na comunicação com os jogadores E com a mídia, sei lá, os jornalistas O jogador pode ter que bater um social media também Vai ter, sei lá, um Instagram fake, um Facebook fake Com outro nome, óbvio, pra copyright Vai ter muito mais interação com os jogadores Porque se você fizer a carreira só de jogador Você vai poder fazer muitas mais coisas E isso são os rumores que estão sendo muito fortes saindo pelo jogo Então, e essa é uma novidade que vai ter aí no modo carreira No Ultimate Team vai ter mudanças também no menu Como todos os anos vai ter mudanças no menu Não sabemos se vai ter mudanças eclatantes Mudanças muito importantes ou não Vai ter algumas mudanças, com certeza, todo ano muda alguma coisinha Só que tem anos que muda mais, tem anos que muda menos Esse ano não sei se vai mudar assim tanto Vai ter novas icons Todo mundo tá querendo que tenha David Beckham, Francisco Totti Então, essas icons estão muito, muito pedidas ultimamente aqui no FIFA E vamos ver se a EA vai liberar Vai ter mais ligas e mais clubes Isso é quase oficial Que vai ter sim mais ligas e mais clubes no FIFA Só que a Juventus vai continuar se chamando Piemont Take Out Pelo contrato que tem com o PES Mesma coisa vai o Barcelona Não vai ter o Camp Nou de novo esse ano No FIFA 21 Porque tem essa parceria com a PS, com a Konami Então, não vamos ter nem Juventus Nem o Camp Nou no FIFA 21 Eu espero bem que a EA pegue os direitos autorais dos jogadores da seleção brasileira Porque é muito estranho ver esse ano Os jogadores da seleção brasileira com nomes muito estranhos Osvaldinho, Pedrinho Todos nomes genéricos Eu acho isso horrível A seleção brasileira é uma das seleções mais importantes da história do futebol Não ter ela é uma grande perca no FIFA E um assunto muito importante é o VAR, galera O VAR muito provavelmente vai estar no FIFA Comenta aqui embaixo se você acha que o VAR é uma coisa boa ou negativa Pode ser que o VAR vai evidenciar ainda mais os bugs e os erros que esse jogo tem E, mano, eu não sei se vai ser uma coisa boa ou negativa Pode ser que você vai perder muito tempo com esse VAR Eu não sei se é bom desde o jogo mais realístico, mais próximo à realidade Isso sim, só que se tiver um erro, sei lá Que o videogame pensa que é offside, que é impedimento E bota o VAR e na verdade não é impedimento E você vai ver com a câmera que não é impedimento O jogo botou impedimento, vai dar muita raiva Vai ser mais um teste a mais para os jogadores de FIFA E todo mundo sabe que vai ter esses erros A FIFA sempre tem uns bugs muito esquisitos, muito estranhos Então, galera, eu acho que esse VAR vai ser uma coisa muito estranha A maior parte das vezes vai funcionar direito, se não me entendeu Vai funcionar direito Porque a EA não é de errar assim tanto com uma nova novidade Só que muitas vezes vai acontecer muitas coisas estranhas Sei lá, uma falta, vai mostrar o VAR que não era falta e vai dar falta Mostrando pra nossa cara que não é falta e hoje vai dar falta Um impedimento, um pênalti Eu não sei se vai ser uma boa ideia Vai botar o jogo mais próximo à realidade, só que não sei se vai valer a pena A capa do jogo, galera, a capa do jogo Vou botar um leak aqui Um leak pode ser que vai ser a capa do jogo Óbvio que isso é fãs que inventam Muitos rumores, não sei se é verdade Não sei se vai ser assim mesmo Muita gente tem falado que não vai sair nem que o John Ronaldo nem Messi Tem essa última capa desse FIFA E pode ser que a EA vai investir nos jovens talentos Como o Mbappé e o João Félix Que são jogadores muito prometentes Que pode ser que vai estar nessa capa Outro também é o Sancho Sancho, do Boruto Dortmund Que pode ser que vai ir pro Chelsea Ou pro Manchester United Não sei bem disso Se vocês quiserem que eu traga um vídeo Sobre o futebol, o mercado do futebol Aqui na Europa e aí no Brasil Comenta aqui embaixo e eu vou trazer pra vocês Então, galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você quiser mais vídeos com mais novidades Sobre o FIFA 21 Comenta aqui embaixo Me fale quais tipos de vídeos vocês querem ver aqui no canal E eu vou trazer pra vocês, galera Qualquer tipo de vídeo Que tem uma ligação ao futebol Sei lá Quizza Perguntas Qualquer coisa, galera Eu tenho que comer Fazer a dieta do Cristiano Ronaldo Fazer a dieta de algum jogador Qualquer coisa Qualquer coisa mesmo Curiosidades Os melhores gols Sei lá Qualquer coisa Eu vou trazer pra vocês No próximo vídeo Só não me pedir aqui embaixo Que eu vou trazer pra vocês Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de se inscrever Deixar o like Comentar Compartilhar com um amigo Não ajuda a crescer E a gente se vê No próximo vídeo E a gente se vê Vai dominated Vê Nós Vê 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 Vê